MÚSICA 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 Quando se usarem o MyFitnessPal não seguiem pelo total das calorias que aparece aqui porque muitos destes alimentos que eles colocam têm o total calórico errado mas sigam-se pelos macronutrientes como podem ver eu estou acima de 39 da proteína mas faltam 63 gramas de carboidratos só fiz umas contas rápidas imaginemos que isto era 40 sobravam aqui 23 portanto nós sabemos que 23 vezes 4 dá 92 calorias logo ficava 3000 menos 92 que dá algo parecido a isto depois 3 vezes 9 porque as gorduras têm 9 calorias 3 vezes 9 são 27 se não me engano já está abaixo de 119 portanto se eu fizer 3519 tem o total calórico isto está errado isto está errado o 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 700 mililitros de água já vos mostro como é que fica podem adicionar proteína eu vou meter dois cupos e aqui tem o produto final não sei se conseguem ver mas é um litro e meio fica bastante doce por causa dos flavodrops e da proteína e um litro e meio vai vos encher bastante é tudo ah se não gostam de shakes de caldo verde que acho que vai ser a maior parte dos vossos casos esquisitinhos vocês têm uns suplementos que são fibra em pó na myprotein qualquer outra loja de suplementos provavelmente tem misturam isso em água e vai-vos satisfazer durante bastante tempo sem adicionar quase calorias nenhumas é tudo pessoal felipe o que estás aqui a fazer felipe é assim que está hoje a fazer música felipe o felipe e o tiago os dois amigos se eu por acaso morrer ou desaparecer ou desaparecer a culpa oh o que é que é é é é é é é é Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.